Estudei seu dialeto, desculpa, sei direto Pretinha, se eu te pego, já era Estou mentido, esperto, te vendo assim de pé Me desconcentrou de primeira Peliton de Guaraná Carinha de santa Me chamou pra dar um olé na sua cama E depois se se apegar, não reclama Pois estou nessa com você É difícil de aturar Vê sua boca e não beijar Sabe isso não me faz bem Sabe isso não me faz bem É difícil de aturar Vê sua boca e não beijar Sabe isso não me faz bem Sabe isso não me faz bem Vê sua boca e não beijar Vê sua boca e não beijar Fui de primeira, fui, fui de primeira, fui de primeira, fui, fui, fui.